Essa é a tropa da caixa Aqui é um pelo outro Tá na vida pelo chefe O que o Calvi falar Nossa tropa obedece Protegido por Jesus Por menina que não brinca É o famoso guerrilheiro Que não gosta de polícia É a tropa da caixa d'água Que tá sempre preparado Colete, glock, de roupa Fuzil e varagranada Hoje se tenta em Bagdad Tu vai escutar o barulho O rico tá com sedento De glock que quebrou tudo Hoje se passar lá na face Tá tudo monitorado Tudo é chapaquete E já tá de campo a baixo Hoje se tenta no pontilhão Você fica de bigote É caô, vai ter caô Da rajada te explode É caô, vai ter caô O feijão que te explode É caô, vai ter caô O timbeck te explode É caô, vai ter caô Pega, 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 te explode Não temos medo da morte Inimigo do Estado É a tropa da caixa d'água Só soldado free parado Não temos medo da morte Inimigo do Estado É a tropa da caixa d'água Só soldado free parado Esses, esses cara é chapaquete Gosta muito de conflito Pouco papo e muita bala A glock fala cutica Lá do alto do morrão O Calvin tá camuflado E passa nas principais Já tá na visão do aço Em picô do pontilhão O caninha se deu mal O Calvin tá cor de glock O rico tá cor de fal O tuto tá cor de glock Da rajada tá cor de fal O feijão tá cor de glock O timber tá cor de fal Pega, pega, tá cor de glock O Calvin tá cor de fal É a tropa da caixa d'água E o 39 passa mal É a tropa da caixa d'água E o 39 passa mal Os de raça do comando Os de raça do comando Os de raça do comando O Calvin que é o dono O rico que puxa o bonde O tuto e o tarrajado Vem na contenção do homem O velhico tá na pista Bravão de parar a tropa O feijão tá de aérea O timber tá de meota Pega, pega, mexe, pato Hoje vai matar polícia Não gostamos de terceiro Da DEA nem de melícia 80K, tropa do calco Tá pedindo pra morrer O tuto e o tarrajado É soldado do CV O feijão e o timber É soldado do CV É soldado do CV É soldado do CV Pega, pega e o doutor É soldado do CV Esse é o DJ Belão É DJ do CV Essa é a tropa do calco Essa é a tropa do calco Esses caras troca é preto O Calvin que saca treta Troca tiro pra polícia O rico que saca treta Troca tiro pra polícia Carrajada saca treta Troca tiro pra polícia O feijão que saca treta Troca tiro pra polícia Pega, pega, saca teto, troca, tira o capulete Pode tentar te blindar, do que a barquinha se complica Pode tentar te blindar, do que a barquinha se complica É a tropa do Calvi 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 Seguimos na caminhada, com muita disposição Minha Glock tá do lado, em Jesus no coração Passa em bandido da caixa d'água, tem que tá preparado Pau quebra a qualquer momento, aqui ele ganha a asa O Calvi que tá na pista, dois upa mata a polícia Essa é a tropa do Rico, que termina dois milícias O Dutu e o Carrajada, preparado pro confronto O feijão do pontilhão, deixou os caninha tontos Então tenta pra morrer, então tenta pra morrer O Tibério pega a terra, tá caçando o Cecepi Então tenta pra morrer, então tenta pra morrer O Calvi e o Mano Rico, tá caçando o Cecepi Então tenta pra morrer, então tenta pra morrer Essa é a tropa do Calvi, tá caçando o Cecepi E vocês sabem quem é, sempre conta o Estado Mas nunca perdendo a fé, na caixa só tiro tem O mais brabo da cidade, na cabala, no civil No choque também na caixa, nossa tropa tá formada É a tropa do Mantem Mano Calvi e o Mano Rico, administrando bem Deixa o Pitbull na pista, só bota só de Papu É o tal do Caçapada, é a tropa do Dudu Tá rajada na contenção, tem Pitbull aqui na mão O beijão tá cheio de ódio, ontem aperto o Montão E brechato vai tomar, só gosta do Valalá Liberdade bate e falta, que já tá pra chegar Tando continuidade, que me role e nunca para Tudo dois em Baguidá, essa é a tropa da Caixa Pontilhão que tá com o Chefe, o Menor tá por ladão O Menor lá do Iraque, tudo de exposição A Caixa tá tudo dois, que é Fifa